Dois adolescentes foram detidos na cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce, e encaminhados para a delegacia por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Com a dupla, 11 embalagens de maconha foram apreendidas. Os militares receberam as denúncias de que um deles estaria comercializando o entorpecente em uma praça. A equipe foi até o endereço e abordou os suspeitos. Os dois foram encaminhados para o Conselho Tutelar e, em seguida, para a Delegacia de Polícia Civil.